Bom dia, agora sim, né? Bom dia, ministro. Bom dia, bom dia, Luiz. Ministro, estava ouvindo a sua bela dissertação aí sobre essa questão da pesca esportiva, mas uma coisa que me chama a atenção desde sempre nessa questão da pesca brasileira é que nós temos um litoral fantástico, nós temos uma reserva de água que é uma coisa absurda e nós temos uma produção de pesca muito baixa para a população e para esse potencial que nós temos. O que a gente poderia fazer? Sempre entra ano, saia ano, entra ministro, sai ministro e é a mesma situação. Não, mas no que se refere ao Ministério da Pesca e Aquicultura, não teve ainda essa rotatividade de entra ministro e sai ministro, até porque o ministério é muito novo, né? Agora, é uma alegria falar com você. Primeiro, é do meu estado, do Rio de Janeiro. Segundo, é o meu xará, Luiz. Você é Luiz Augusto, eu sou Luiz Sérgio. E segundo, a sua pergunta é uma pergunta muito importante. Veja bem, o Brasil tem 8 milhões e 500 de litoral, mas nós temos uma particularidade que é preciso que nós nos atentemos a ela. No caso específico do Brasil, o nosso litoral é um litoral que nós temos uma variedade muito grande de espécie, mas temos cardumes muito reduzidos. E se olharmos os países que são grandes produtores de peixe, são os países em que se tem a água mais fria. Então, o Peru produz mais peixe do que o Brasil. O Chile, que tem uma enorme costa, ele tem uma menor variedade, mas tem uns cardumes maiores. Isso é em decorrência de um fenômeno natural, em que a água tem quase que uma temperatura uniforme. Isso permite com que os micro-organismos se produzam e tenha uma maior alimentação para os grandes cardumes. Mas isso não nos tira a atividade do pescado daquilo que nós podemos ainda produzir. Nós podemos produzir mais. Mas nós temos no Brasil uma pesca que está muito limitada à área muito próxima da costa e nós produzimos muito pouco pescado longe da costa. E longe da costa estão os peixes mais nobres, como o atum e afins, que são a fauna acompanhante dos atuns, que tem grande valor no mercado internacional e uma enorme procura no mercado interno. Para isto, o governo criou o chamado Profrota, que é financiamento do BNDES para a construção de embarcações para pesca em alto mar. Mas nós estamos falando de uma atividade econômica, que é uma atividade que praticamente nós estamos nos atentando à sua potencialidade a partir desse momento. Mas nós vamos chegar lá com certeza absoluta.